Apesar da derrota para o Fluminense, João Paulo voltou a defender uma penalidade pelo Santos. A última defesa do Arqueiro do Peixe havia sido contra o Bahia, naquela decisão da Copa do Brasil. No tempo regulamentar, João Paulo havia defendido em outubro de 2021 contra o Atlético Mineiro, mas no rebote, Nath o marcou. Naquele mesmo ano, de 2021, salvou o Santos da derrota e defendeu no último minuto contra o Fortaleza. João Paulo defendeu! Mas você lembra qual foi o primeiro? Amistoso na Vila Belmiro contra o Benfica em comemoração ao centenário do estádio. E o jovem João Paulo manteve a invencibilidade do Santos contra os encarnados. E aí, lembrava de todas as defesas do João Paulo? Curte aí, comenta!